Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o processo de seleção da máquina, tá? Inicialmente a gente liga. Aqui já estão os parâmetros pré-definidos, tá? Essas foram definidas para o arroz em si. Então a gente precisa verificar se é sincronismo, sensibilidade de produção. Aqui a gente tem os testes de ejetora, que é sempre necessário fazer antes do processo de produção. Esse teste a gente vê se todas as válvulas ejetoras estão funcionando de acordo. Limpeza tá ligada, produto já tá na moega. A gente já tem a pressão necessária aqui pra trabalhar. Agora a gente precisa só ligar os vibradores e iniciar a produção. Bom, aqui a gente está selecionado. Aqui é onde sai o produto bom, tá? Aqui a gente chama de catado. Aqui o produto ruim, onde a gente chama de resíduo. Aqui está o resultado da seleção. Aqui está o resultado da seleção.